Vamos falar agora sobre o Conselho Federal de Medicina que elegeu uma chapa ultradireitista que tem aí como cabeça de chapa um negacionista que defendia a cloroquina. Vamos receber aqui Marcos Caseiro, médico infectologista, nosso querido doutor Caseirão das Massas. Muito bem-vindo, tudo bem? Dale Caseiro! Está aqui, está aqui. Olá, meninos. Grande, Drir, bom dia, bom dia, how are you? Você está forte, mas a sua categoria está deprimente. É, rapaz, eu considero uma categoria, uma categoria de pior qualidade. Bom, mas, de qualquer maneira, a gente já sabe disso há muito tempo, já falo isso há muito tempo, e eu convivo com esses caras pelo menos há 40 anos, porque sou formado há 37, 36, mais seis anos de faculdade, há 42, eu posso dizer que está na moda essa palavra agora, eu posso dizer com absoluta propriedade que eu conheço bem essa categoria, que realmente me envergonha, me envergonha na sua totalidade. Eu me envergonho assustadoramente. Chama a atenção nessa eleição, viu? Vai, Drick, então... Só para contextualizar, ganhou a chapa, para as pessoas saberem, do que a gente está falando aqui no CRM, ganhou a chapa do velho da van. Ela não é nem a... O grande propagandista da japa era o Luciano Hang. Os médicos usavam ele, fazendo lá chapa 2, não é, Caseiro? Vamos lá, é a chapa 2. É vergonhoso. E ganhou com uma diferença pequena, é bem verdade, depois o Caseiro vai explicar melhor aí o contexto, mas CRM, Conselho Regional... CFM. Conselho Federal de Medicina. CFM. Caseirão das massas. Você já deu uma introdução, mas eu queria explicar aqui para o nosso público entender o tamanho do pepino. É, vai... O tamanho do pepino é enorme. Na verdade, nós já tínhamos uma chapa e uma diretoria bolsonarista que permanece. Essa, do meu ponto de vista, é muito pior. É muito pior, porque, passado todas essas circunstâncias, associado a isso, esse cara é um infectologista, esse presidente, que foi infavorável à utilização de cloroquina e vermetina. Bom, além de... Então, é um infectologista burro, incompetente e absolutamente apedeuta. Obviamente, é um cara que não estuda. Esse cara que vai ser o presidente do Conselho Federal de Medicina. de uma chapa que teve como apoio formal, garoto propaganda. Isso mesmo. O velho da van. Então, é absolutamente inacreditável a baixeza, onde a medicina brasileira chegou. é, evidentemente, primeiro, a vitória foi apertada, 2%, mas nós tivemos 18% de nulo e branco, que, no meu ponto de vista, são 18% de fascistas iguais, que são negacionistas, negacionistas igual a esse, porque, diante de uma situação tão crítica, tão grave, optaram por se abster, são negacionistas igual, né? Então, não acreditam na vacina, acham que cloroquina é a panaceia universal. E, numa palavra, são médicos que não acreditam na medicina. Isso é isso, é simplesmente isso. Porque a medicina, né, ela tem uma... Ela tem uma construção científica, né, que corrobora os atos médicos. Então, você ser a favor de um indivíduo que é contra a medicina, porque é a favor da cloroquina, da ivermectina, é contra as vacinas, é realmente assustador. É muito triste, é muito triste, viu, você não tem... Imagina quanto isso é triste pra mim e pra muitos médicos progressistas, que são muitos, mas é o que está acontecendo no nosso país, né? E só me permite, rapidamente, eu quero fazer uma alusão comparativa a uma coisa que aconteceu ontem, inclusive com os nossos companheiros e amigos, com a nossa imprensa progressista, que foi justamente uma juíza de primeira instância, ela tira do ar de circulação o DCM, né? Então, veja, eu faço essa comparação, me permita, porque, veja, a gente tem que passar limpo algumas coisas nesse país, que é a formação médica, a formação judiciária, alguma coisa de muito ruim está no ar, né? Que, de alguma maneira, nos assusta, né? Então, eu digo isso, é assim, é com muita dor no coração, ainda que não é nenhuma surpresa, não é nenhuma surpresa para mim, nós temos um conselho que não me representa, esse conselho federal não me representa, mas, na verdade, será o conselho responsável, né, por dirigir as questões específicas de ética médica e de saúde do nosso país nos próximos quatro anos. Então, eu... Eu queria até falar sobre isso, né, caseiro, do papel que tem o conselho para, assim, não só para o setor dos médicos, mas que acaba repercutindo para toda a população, porque, por exemplo, foi por conta de uma decisão do conselho que foi... que os médicos foram impedidos, né, de fazer aquele procedimento de assistof... Como é que é? A assistofalia... A assistofalia fetal. Isso, a assistofalia fetal depois das 22 semanas e gerou toda essa questão, né, de até chegar no Supremo e de mulheres serem impedidas de ter seu direito legal ao aborto, porque chegavam por uma série de questões, né, até do atraso para conseguir o direito e acabavam impedidas de ter o procedimento feito num hospital, né, e tal. E também teve uma outra decisão polêmica que foi em 2022, se não me engano, que o conselho proibiu o uso de canabidiol. O canabidiol, né, o uso... Então, assim, são decisões que acabam afetando a todos, né, Caseiro? Não, veja, o conselho tem um papel fundamental, porque, na verdade, é um órgão de classe que, por exemplo, é responsável pelo julgamento do comportamento ético de todos os médicos do nosso país, né? Então, veja, esse mesmo conselho foi aquele conselho que falou assim, olha, os médicos têm autonomia para prescrever o medicamento que eles querem, quer dizer, isso é muito grave. Autonomia para prescrever o quê? Veneno, remédio que não funciona, remédio que traz risco de arritmia, que aumenta o risco de complicações, né, indo de encontro a toda a orientação científica do mundo, né, que justamente levantou essa discussão sobre a cistoria afetal, que é uma questão absolutamente resolvida, é uma questão do judiciário desde a década de 40, né, que, então, veja, desafortunadamente, esse conselho tem muito poder nesse sentido e eu vejo isso com muito, assim, com terror, eu diria, nós temos nos próximos anos um bando desses negacionistas, né, veja, como é que pode uma chapa, né, ter um garoto por propaganda, quer dizer, que é um cara como o velho da Havan, então, e junto com esse cara vocês já viram bem todos aqueles indivíduos, os cloroquimers, né, Mayra Pinheiro, já já vai aparecer Omar Terra, é esses caras que essa chapa representa, então, é triste ver isso, e eu vejo a categoria cada vez mais sendo assolada por um processo de pauperização, não só financeira, mas intelectual também, e é isso que a gente está vendo. Por outro lado, eles estão muito preocupados com a abertura de novas faculdades de medicina, né, que atribuem essa história do WD, e na verdade esquecem de trabalhar com a qualidade desse bando de médico formado absolutamente desqualificado, então, repito, ainda que tenha sido uma vitória apertada, eu acho que tem que se discutir uma nova forma de educação, talvez, por exemplo, um segundo turno, aí a gente vê que o segundo turno é importante, veja, eles ganharam por dois pontos de diferença, repito, 18% de nulo e branco, né, então, veja, não é uma representatividade, quer dizer, de todos os médicos, quer dizer, 38%, 32%, 36% foi a chapa... Foi a chapa 2, que é a desses, negacionistas, 37,98%, 38%, e a chapa 3, consciência CFM, 34,13%, chapa 1, por uma categoria médica mais forte, 15,25%, e chapa 4, experiência e inovação, 12,64%. Quem que era a chapa 2, caseiro? A chapa 2, a chapa que ficou em segundo, perdão. É, que é a de 34%, consciência... A chapa 2 representa, na verdade, um grupo de médicos progressistas, inclusive... Hã? A 3. A 3. A 2, é aquele médico, que é o infectologista, que diz o Emílio do Rio, mas eu desconheço esse cara, que eu esqueci o nome dele, cara, eu não peguei aqui. Que, na verdade, foi, defendeu de uma maneira muito intensa... Hã? Francisco Cardoso, médico. Francisco Cardoso, isso aí. E, contrário a todos esses preceitos básicos da medicina, e eu repito, todo um bando de indivíduos negacionistas que fazem parte dessa chapa, contrariamente à chapa 3, que era um grupo absolutamente progressista, com o apoio de todo mundo, do pai do Boulos, do Vecina, a minha, do Zaneta, e de tantos progressistas desse país. Na verdade, certamente, isso não foi suficiente. Eu não sei até que ponto, nesse momento, a gente está pesando mais negativamente em apoiar uma chapa, mas a verdade é que, desafortunadamente, é uma chapa na sua totalidade. São indivíduos historicamente relacionados ao que é de mais retrógrado, não só na medicina, mas na questão de colocar essas pautas morais como importantes. Tanto é que foram saudados justamente por todos esses grupos aí, de negacionistas, da vacina e tal. Então, o que a gente espera, eu acho que daqui para frente, primeiro, é um embate muito grande com o governo Lula e algumas questões e eu acho que a gente tem que estar preparado porque, repito, são desqualificados do meu ponto de vista para assumirem esse conselho, mas é o que nós vamos ter para os próximos anos, infelizmente. Muito bem, Cazileu. O Daniel Miage mandou aqui um superchat, muito obrigada, ele diz, futuro vereador e futuro secretário de saúde da futura prefeita Telmo. Ótimo! Já está o futuro do Caseiro aqui, pelo Daniel Miage, e ele perguntar se o CRM poderá influir nas decisões sobre saúde, conflitar com o Ministério da Saúde, foi o que o Caseiro acabou de explicar, né, Caseiro? A gente certamente terá aí um período de embates do CRM. Mas não tem que ser. É, alterar as decisões do Ministério, certamente não, mas, obviamente, conflitar com as decisões do Ministério e isso vocês podem contar já a partir de imediato, né? Eu acho que nós vamos ter muitas pautas de discussão muito grandes e começa por essas pautas morais. A questão da amplificação do uso do cannabis terapêutico, a questão da autonomia de se realizar um abortamento quando indicado pela legislação desde o início da década de 40. 90. Então, veja, coisas absolutamente consolidadas, a obrigatoriedade da vacina como processo coletivo. Eu não tenho dúvida que esses caras vão pôr isso em xeque e, obviamente, isso de uma entidade como o Conselho Federal, isso fica difícil. Agora, é hora também de a gente repensar algumas questões. a gente paga uma fortuna de anualidade para esse Conselho Federal, a gente paga uma totalidade de mil reais e a gente precisa começar a considerar se esses caras realmente nos representam e a gente tem que pensar em umas futuras alternativas para isso. Eu acho que essa discussão tem que ser começada a ser levada em discussão, não tenha dúvida, coisa que nós iremos fazer, claramente, iremos fazer. Legal. Caseiro, muito obrigada, viu? Obrigada por ter atendido o nosso chamado, mas era um tema bem quente, eu falei, não podemos perder essa oportunidade. É bom, é assustador, hoje eu dou aula aqui na faculdade, eu fiquei pasmo com essa informação, fiquei passado, eu não sei nem o que te falar, parece que a gente está num momento, mas os acontecimentos começam a acontecer e a gente tem vontade de desanimar essa história dessa história da questão daquela joia do Lula, de um relógio se equiparar a isso, os caras estão abrindo a brecha para esse tal do Gornet, de uma maneira que não pautou essa discussão dessas joias do Bolsonaro, a gente chega umas horas que a gente desanima um pouco, mas não podemos, não podemos baixar agora. É isso aí. Então é isso aí, bom ver, um beijo, um beijo, um beijo, Obrigadão, viu? Dá um pouquinho de aula aqui, um beijo. Boa aula aí para vocês. Boa aula, caseirão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.